Que alegria. No camelô, pessoal, a gente sempre compra mais do que deveria. Por isso que vai começar um quadro agora que a gente ama. Fui no camelô e comprei... Fui no camelô e comprei... Tô bonito! Vem meu elenco pra cá, Angélica. Olha, o jogo é simples. Cada um vai acrescentando uma coisa à lista de compras. E quem esquecer, o que comprou tá fora. Então, aquela brincadeira. Fui à feira, comprei abacate, saiu. A outra pessoa vem. Foi à feira e comprei abacate e tangerina. E aí, vamos embora até alguém errar. 3, 2, 1, gravando. Vou ao camelô e compro um bode. Vou ao camelô e compro um bode e um elástico de cabelo. Vou ao camelô, compro um bode, elástico de cabelo e a capinha de celular. É só ler a marca. Capinha de celular. Vai na voz. Tá passando muito, tá passando muito. Fui ao camelô. Fui ao camelô, viu? Calma aí. Não perdeu. Não perdeu, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ao camelô e compro um bode, elástico de cabelo, capinha de celular, Pedro Williams, raquete e abacate. Fui ao camelô e compro um bode e um elástico de cabelo, capinha de celular e um bode e um abacate e um abacate e uma boneca da Jelico original. Ah, gente. Ai, que maldade. Fui na feira. A gente bota uma palavra. Não é feira. Alô, rala, rala, rala. Foi a feira. Faze, já tava na hora dele perder. Oi, pessoal. Fui ao camelô. Vou ao camelô e vou comprar um bode, um elástico de cabelo, uma capinha de celular, uma pera Williams, uma raquete, um abacate, uma boneca da Jelico original e um abacate e um abacate e uma boneca da Jelico original. Com o tênis. Caraca. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu fui na feira e comprei. Não, camelô. Não. Não, deixa ela falar. Angélica. Angélica ganhou. Angélica ganhou. Angélica ganhou. Deu mole? Ela deixou, ela deixou, ela deixou. Angélica campeã. Ela vai ao camelô e leva o que quiser. Parabéns, Angélica. Oh. Platão.